Fala pessoal, eu sou o Renato, sejam todos super bem-vindos de volta ao meu canal. Pessoal, no vídeo passado da nossa série Scarblog, estamos aqui no quarto episódio, e no vídeo passado eu falei que eu ia jogar offline e ia expandir toda a nossa ilha, certo? E eu tava aqui pegando essas pedras e eu rebrei toda aquela minha picareta, acabou de destruir, e agora eu vou pegar essas pedras aqui e vou usar pra expandir toda a nossa ilha, ok? Então, bora começar, né? Primeiro, deixa eu vir aqui no shift, porque vocês sabem, né? No último episódio, eu morri por besteira, por quê? Porque eu sou um Jack, eu morri por besteira, só porque eu caí na lava. Eu só caí na lava, gente, só na lava que eu caí. Aí aconteceu o quê? Eu morri. Eu sou um tremendo burro, hein? Eu vou dar uma conversadinha com vocês, vou deixar claro algumas coisas. E sobre umas coisas que eu quero também fazer no nosso canal em breve. Que hoje, nossa verdade, o vídeo de hoje, o título, na verdade, como vocês viram aí, é bate-papo, né? Enquanto eu vou arrumando aqui, a gente vai conversando. É sempre bom a gente continuar conversando, né? Pra gente nunca perder essa intimidade. Então, vamos lá. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu comecei o canal recentemente, tenho poucos vídeos ainda. E eu peço muito, galera, muito, muito mesmo, que vocês venham me ajudar. Me ajudar a conseguir expandir aqui meu canal. Porque vai ser muito bom se eu conseguir chegar, assim, com bastante inscritos. Vai ser excelente eu conseguir chegar a ter muitos inscritos. Tanto é porque vai ser um sonho realizado pra mim, né? Vai ser um sonho que eu tô... Eu irei realizar. E vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Desculpa pelos gritos, tá? É que meu vizinho tá meio... Agora pronto. Vem a cachorra latinha aqui. Pronto. Desculpa, viu, galera? Aqui meu vizinho é meio... Tá, tá? Aí eu tenho que, né? Fazer o quê? A culpa não é minha. Aí minha cachorra fica latinha e piora a situação. Piora a situação pra mim. Ok, continuando o que eu tava falando. É sempre bom eu... Querer... Trazer esses vídeos pra você e pra vocês. E eu também gosto muito de fazer isso, sabe? Eu gosto muito de trazer conteúdos pra vocês. De gravar vídeo pro canal. Eu tava começando meio preso. E agora que eu estou soltando, né? O nosso primeiro vídeo aqui, recentemente, que foi lançado. Foi um tutorial, né? De como construir uma casa... Uma casa... Medieval. Aí... Eu tava meio preso ainda. Tava com uma voz travada. Porque era uma timidez que eu tinha. Eu tinha uma vergonha de postar vídeos assim, certo? E agora que eu estou começando a me soltar. Conversar com vocês. Estou começando a interagir. E eu peço que vocês iam colocar aí no... Que vocês iam colocar aí nos comentários. Por enquanto, eu sei que eu tenho só poucos inscritos. Só dois inscritos. E o vídeo que mais teve visualização, eu acho que foi o meu primeiro. Eu acho que teve umas sete ou oito visualizações, não me recordo. Mas, pelo menos eu estou começando. Eu já estou com dois inscritos. Logo, logo eu vou ter mais de dois. Eu vou ter vários inscritos. E vai ser muito bom pra mim. Eu vou poder interagir com pessoas que eu não conheço. E a gente vai conseguir criar uma... Olha, lá vai eu fazendo merda de novo. Criar uma intimidade. Mesmo a gente não se conhecendo. E vai ser algo bem legal. Bem bacana mesmo de se fazer. Que eu vou gostar muito. Eu vou gostar muito de trazer sempre mais conteúdos para vocês. E eu vou pedindo também que vocês iam se interagir. Lá vem minha caixa de novo. Mais nada de brincadeira, hein. Olha lá. Eu não posso falar um A, gente. Não posso falar um A. Que ela vem latindo no inferno da minha surria. Fica quieta, minha filha. Estou tentando criar o meu vídeo aqui. E aí, cala a boca. Mas galera. Ela vai ficar latindo aí por um bom tempo. Então, escutem o latindo da minha cachorra na mesa. Eu espero que vocês não estejam com fone de ouvido. Porque se não acabou de estourar os ouvintes de vocês tudinho. O dó dos bichinhos, né. Eu vou acelerar aqui o vídeo. Porque eu vou parar de falar. Porque ela está latindo por causa do que eu estou falando. Então eu vou acelerar aqui o vídeo. Daqui a pouco eu falo com vocês. Ok, galera. Minha cachorra felizmente agora, né. Ainda bem, parou de latir. Inclusive, ela está anoitecendo aqui. Eu já peguei um pack e doze pedras aqui. Ok? Mas eu vou continuar pegando pedras aqui. Enquanto a gente vai realmente conversando. Galera, ao longo do nosso canal. Quando ele for crescendo. Quando ele for crescendo. Eu vou futuramente. Só futuramente. Mostrar o meu rosto para vocês. Eu vou revelar o meu rosto. É uma promessa que eu estou fazendo aqui para vocês, tá. Eu vou cumprir ela futuramente. Quando a gente estiver aqui com o nosso canal maior crescendo. Os horários dos nossos vídeos. Eu finalmente fiz uma rotina aqui para o horário dos nossos vídeos. Porque eu estou levando um pouco a sério. Mas essa história do YouTube eu estou levando a sério. E o horário dos nossos vídeos serão. Às onze e quinze. Vai ter vídeo onze e quinze da manhã. E também vai ter vídeo às oito e meia da noite. Ok? Esses são os horários dos nossos vídeos. Que eu vou estar sempre postando para vocês. Então serão vídeos todos os dias. E cada dia vai ter dois vídeos disponibilizados para vocês. Se eu ver que os vídeos estão começando a pesar. E está ficando muita coisa para eu fazer. Porque também eu estou estudando, né. Eu vou para a escola. Minha escola é das sete até as duas da tarde. Então pode ser que fique um pouco difícil para mim postar. Mas eu vou me esforçar para estar todo dia trazendo dois conteúdos. Dois vídeos para vocês. Não importa se fosse segunda a segunda. Eu vou trazer para vocês. Ok? Então você que está trazendo esses vídeos para vocês. Vou terminar sim essa série de Skyblock. É uma coisa que eu vou terminar em uma cachorro. Eu estou a late de novo. Mas que merda, hein. Ok. Minha picarela quebrou aqui. E eu já vou continuar expandindo aqui para sair. Como eu estava dizendo. Eu vou continuar. Com certeza fazendo essa série de Skyblock. Que eu não vou parar. Não é isso que eu quero. Eu não quero parar. E eu vou... Também futuramente, como eu disse, né. Trazer outras séries também. Estou pensando e estou realmente em mente. Em trazer uma série de sobrevivência. Algo que eu realmente quero fazer. Futuramente eu também vou trazer séries com mods, tá galera. Então vai ter sim séries com mods aqui no nosso canal. E vai ser bem bacana. Vai ser bem... Bem... Bem legal. Ok? Aí agora eu vou expandir aqui a nossa ilha. Ah! E o horário dos vídeos vai estar aí no banner. Ok? Do nosso canal. Assim que você abre o nosso canal. Na tela de início. Tem lá o banner. Que está o meu nome. O meu logo do canal, né. E também vai ter agora os horários dos vídeos. Para vocês não... Não se confundirem em momento algum. Tá? Eu vou deixar os horários sempre aí. À disposição de vocês. Para vocês sempre conseguirem visualizar. Né? Deixar tudo em ordem aí. Para vocês não se perderem. E sempre que chegar a notificação aí. Fiquem atentos, viu. Porque... Sinal que chegou o vídeo do Renato. E é algo assim que eu realmente quero fazer bastante. É algo que eu quero muito fazer. São esses tipos de vídeos. Será que... Eu estou com uma reunião de dúvida. Será que eu consigo pegar e sentar com a picareta? Não. Não consigo. Que bacana. Perdi uma pedra. Ô vizinho. Por que você está gritando, meu filho? Tá vendo que tem um youtuber aqui do seu lado. Acabou a pedra. Ok, ok. Não se preocupe, hein. Galera, nossa plantinha está crescendo, viu. Ó galera, já tivemos nosso bate-papo. Eu já respondi até que bastante a nossa ilha. Olha só o tanto de coisa que a gente já fez nela. E claro que parece que precisamos quebrar um pouco a nossa casa. Precisamos. Apesar que a nossa casa não tinha quase nada mesmo, né. Nem pode se contar uma casa isso daí. Mas enfim. Eu já fiz o nosso bate-papo. Nós já conversamos o que deveríamos conversar. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Desse nosso bate-papo. Enquanto expandimos a nossa ilha. E é isso. Se inscreva no canal. Deixe seu like aí. Mandem esse vídeo para seus amigos. Compartilhe para toda a sua família. E eu te esperarei aqui no próximo vídeo.